Fala aí, galera! Beleza, mano? Espero que sim! E hoje vamos aqui para uma gameplay jogando de Kufra, estava entre eu, o Mori e o Tsukiyomi, beleza? E como vocês podem ver, aquele minão ali está totalmente troll, com emblema ruim, com feitiço ruim... E caímos com esse zaskão aí também, que é o Best Panda, ele tinha canal no YouTube e tudo mais, fazia lives... Conheço o Panda aí de longa data, tenho até uma história bem curiosa sobre ele, galera, que talvez um dia eu traga aqui para o canal, sabe? Então bora lá, indo no midzão aí, como vocês podem ver, o Mino vai trollar, galera! Provavelmente eu devo ter colocado no título do vídeo, ou coisa do tipo aí, que o Mino é troll, cara! Mas, além de troll, ele é feeder, né, galera? Se ele só ficasse base até que vai... Mas o problema é que vocês podem ver, ó, ele feedou os adversários, cara! Pelo simples motivo que, galera, ele escolheu o Mino, ou era o último pick... E ele ficou falando, pega a DC, pega a DC, pega a DC, e eu falei, relaxa, estamos em frio, vou pegar o Kufra! E o que eu peguei o Kufra, cara? Ele simplesmente falou, não jogo sem a DC! E começou a trollar, e dentro da partida, vocês vão ver que em muitos momentos eu fico parado, meu time também... E a gente discutindo com o cara, velho, joga, joga... Estamos tri... Olha, nesse momento eu devo estar digitando, chamando de simulado, enfim... Foi muito, muito, muito estressante o diálogo com esse cara, cara! Mas esse vídeo aqui não é pra chorar nada do tipo... Pelo contrário, é pra mostrar o quanto foi da hora, por quê? Observem no mapa aqui... O X-Borg segurou o top lane, o Zask segurou o bot lane, e ainda fez diversas plays muito boas... Ele segurou dois heróis lá no bot... E eu e o Gusto ficamos rotacionados, metendo pressão... E essa partida foi bem acirrada, vocês podem ver, o Minão já tá morrendo, né? E no final da partida, esse Mino foi penalizado, ele acabou tomando mais ou menos... Ele foi pra 80 pontos, mais ou menos, ele perdeu bastante pontos, pouco, né? Pelo tanto que ele trollou, vocês vão ver que ele trola até o final, cara! Ele trollou até o final! Ele deveria ter zerado os pontos dele, ele deveria ter tomado muito mais punição, mas a gente sabe como que é Mobile Legends, né, velho? E o Kufra, né, galera, é um personagem muito bom de início, ele tem bastante dano... Ele tanca bastante, ele tanca bastante e tem muito dano e muito controle. Eu acho que o único problema dele em si... Eu diria que o único problema do Kufra é que... Eu não diria nem que é o problema, mas pra descer ele sofre, cara, isso daí eu admito. Vocês podem ver ali, olha, eu saí bem, os caras iam me cercando, aí eu... Uh! Consegui escapar, cara, foi muito bom essa play. O Gustio ali ainda conseguiu matar o Aldo, os Aldo deu uma gancada bem ruim. E o legal dessa partida é que do outro lado tinha bons jogadores, tá ligado? Não eram jogadores ruins, não, cara, eram bons jogadores, velho. O Isaac caiu com ele direto, Siler, sim, e outro... O único que eu não conheço ali é o Harley, cara, mas de resto conhece todo mundo. Vocês podem ver, o Isaac já fez a Turtle. Muito bom, ele não ficou buscando, né? O Gustio acabou pegando mais um kill no top lane e agora ele vai pra vala, beleza. Ele acabou indo pra vala aqui. Nesse período eu tinha voltado base. E nesse momento o Mino já morreu três vezes. A gente tretou bastante durante a partida. Mas a play foi boa, cara, a play foi legal. Totalmente válido trazer aqui pro canal, sério, que play top, mano. Vocês podem ver, ele tá só se matando, o babacão. Então, assim, e o porquê que a gente optou por isso em ADC? Primeiro, galera, esses dias eu fiz um vídeo dica, dando dicas de heróis pra vocês comprarem. E nesse vídeo, cara, eu falei lá que é meta, galera, de suma importância, que atualmente tenhamos aí dois tanques. Ou de preferência um tanque ou um suporte que faz itens de tanque. Não um caja amado, porque é um caja suporte, sabe? É de extrema importância ter dois heróis pra tankar. Então, velho, simplesmente Minicufra são dois dos três melhores tanques. Então a gente tinha muito controle. A gente tinha até muito dano referente a tanques também, sabe? Agora que o Zassi acabou falecendo. A gente quase matou o carinha ali, mas ele ainda saiu vivo. Olha lá, o Zassi, vocês podem ver que ele, além de ter feito a perto, ele ainda levou o bot, cara. Então ele jogou muito. Beleza? Então, a gente acabou optando por pegar dois tanques. Porque a gente até falou no menu que o Zassi ia fazer o papel do ADC, cara. E, simplesmente, o argumento do cara em toda partida foi eu não jogo sem ADC. O argumento dele era esse, cara. E ele era lenta pra procurar a situação, mano. Se vocês se poraram aí no início da partida, mas o cara era lenta. Então, velho, lendinha, querendo dar cal, é complicado, é estressante, tá ligado? É o que eu falo de... Não adianta subir ela no Mobile Legends se você continua caindo com players de elo mais baixo, sabe? Tem nada contra as lendinhas, nada. Mas, assim... Eu não bem queria discutir meta ou comp ou coisa do tipo, sabe? O cara não tem a experiência necessária pra isso. Fica com um dica aqui pra vocês o... Olha lá, o Zassi levou mais uma Turtle. Cara, é de... Como eu posso dizer? Ele é... O Zassi... Ele tá... Atualmente, ele tá no nível Cancer. Ele tá muito overpowered. Vocês podem ver o Mino aqui pra esse que ele ia ajudar, só que não, né? Ele foi lá e pra variar, ele vai lá e vida mais um pouco. Ó, o Zassi, vocês podem ver, ele não matou ninguém, mas ele já levou uma Torre e duas Turtle, cara. E a gente tinha aí também o X-Borg, que tá bem poderoso, né? Então, o nosso time tinha um X-Borg, que atualmente é um herói Cancer. Tinha o Zassi, que é um herói Cancer. O Kufre é um herói Cancer. E o Gussion é um herói Cancer. Então, o nosso time tava muito forte. E o Zassi, pra quem não tá ligado, o Zassi atualmente, cara... Ele é basicamente meio que o Tomatô, sabe? Obviamente, se tiver controle. Não é no caso aqui, ele tá solo. Mas, se no caso tiver alguém pra dar controle, no caso o Mino e o Kufra... Facilmente o Zassi mata um, dois heróis, porque ele tá muito poderoso, cara. Então, por isso que a gente optou por não ir pra DC, sabe? Basta vocês assistirem campeonatos, tanto no Brasil quanto fora. Normalmente, né? Não vou dizer sempre, mas quando os caras pegam o Zassi... Eles não utilizam atiradores, sabe? Deixa eu subir aqui. Porque o Aldous, ó, ele tá dois no dois, cara. Só pegando o killzinho aí em cima do... Só pegando o killzinho em cima do coisa. Só pegando o killzinho em cima do Mino. Como vocês podem ver, o Zassi solou um, tá vendo? Ele conseguiu matar um. O Zipa vai matar outro, vamos ver. É porque é um Grok, né, cara? O Grok é um herói que não toma muito slow o controle. Mas vocês viram aí que facilmente ele conseguiu solar carry, né, cara? O Gussi agora apedreçoou mais um kill lá no top lane. Morty. E lá, lá vai o Minão, Minão. Jatozera barra sete. Engraçadão, zoeirão, trollzão. Não é o pior. Eu lembro muito bem de uma fala dele. Ele falou que ele tinha caído com três trolls. E que agora ele iria ser o troll. Ele provavelmente estava estressado porque estava perdendo. E a diferença de farm, vocês podem ver que apesar do nosso time estar com um jogador a menos e ainda um troll, nosso farm ainda está melhor, cara. Basicamente, quatro personagens farmando e nosso farm está melhor que o do time inimigo. Muito bom isso. Vai ter uma treta ali na turtle, né? Eu já peguei o Harleyzão. O bicho já foi pra vala. Garantimos mais uma turtle zasca. Garantiu em três tartarugas. A carryzinha foi quase pra vala. Eu acho que eu ainda matei ela. Matei, beleza. Eu acho que uma coisa que deu muito errada nessa partida é que a carry não farmou e o grok farmou. Podem observar que o grok está com três skills e quatro assistências, enquanto a carry está com quatro mortes, cara. Então, devido ao grok, eu não sei se o grok pegou a farm da carry. Ou o grok acabou matando muito o mino. Mas a carry não conseguiu entrar na partida, sabe? E o minão está 0 barra 9, né? Esse babacão, babão. Vamos ver o nick dele aqui. Headzone, galera. Esse daí é o nick do zoeirão. O cara é zoeira. Eu só caio com o troll, gente. Eu só caio com o troll. Se você topar ele por aí, galera. Se vocês toparem ele por aí, manda um salve pra ele por mim. Falou, o búfalo manda um salve pra você. Você é o troll. Assiste lá. Tomara que ele veja esse vídeo pra ele ver o quanto ele é um babaca. O quanto ele é bobo, tá ligado? O quanto ele é um cara de elo mais baixo. O quanto ele não tem experiência no game. Ele não tem a capacidade de raciocinar e olhar. E falar assim, velho. Temos um Kufra que dá muito controle. Um Mino dá muito controle. Tem um Gussion que é um câncer de early game monstruoso. Tem um X-Borg, tá ligado? Tem Zask, né? Que é super overpowered também. O cara não sabe montar uma comp, velho. Sabe? Esse aí é um dos questionamentos que a gente mais reclama em live. Eu acho que o Winter também reclama muito em live, galera. Mas é com razão, mano. Os caras não sabem montar uma comp, velho. É incrível isso, mano. E ele quase matou. O Gussion conseguiu finalizar ainda. Lá vem o Aldous. Aí eu parei o Aldous. Virei nele. Ele usou avançar. Acabou deixando o buroco pra trás. A partida tá bem legal. Tá bem rotacionada. Tá bem... Ah, uma coisa bacana também. É que pra quem não... Eita, olha o Zaskão, moleque. Ah, o Zask quase matou. Nossa, o Carlinho escapou. É, eu acho que ele vai pra... Ah, não. Eu salvei ele nesse momento. Vocês viram aí? Cê é louco aí, meu patrão. Na moral, velho. Eu salvei o Zask lindamente, mano. Ele ia pra vala. Consegui salvar ele muito lindo. Cara, que jogadas em equipe. Aí eu tentei salvar o Zask, mas eu acho que não deu. Acho que ele acabou indo pra vala aqui. Ah, não. Ele usou esse feitiço aí. Mandou super bem. Acabou dando slow aí no bichinho. Enfim, o Zask jogou muito, galera. Jogou muito. O Panda jogou muito bem. Eu acho que um dia... Eu vou contar a história do Panda pra vocês em vídeo. Porque tem uma história muito, muito legal mesmo. A história... Acho que a história mais incrível de Mobile Legends. Está aqui, ó. No Best Panda Live 1, cara. A história mais incrível de Mobile Legends. Se você ficou curioso pra saber a história do Panda, cara. A história de superação dele, cara. Deixa like nesse vídeo. Compartilha. Se a gente bater 150 likes e mais de mil visualizações, eu vou fazer um videozinho acordando esse cara do Panda, meu parceiro. Como vocês podem ver, a gente está fazendo o Lorde ali. Eu estou tentando impedir que os cara passam, né? Que os cara não chegarem no Lorde. Conseguimos fazer o Lorde com uma menos, hein, mano? E o Minão está quanto? 0 barra 11, meu parceiro. Nesse momento aí, o jogo é ativinha detectado que ele é Troll. O Augusto matou mais que a Aids. E o Aldous. O Aldous está 2-2-2. Acho que o Aldous só matou... Acho que o Aldous só matou um Mino se brincar, cara. É o que eu falo, né, galera? Aldous, pra mim, sempre quando me perguntam, pra mim, é um pique lixo. É um pique que não ajuda o time em nada. E vocês podem ver que mesmo com uma menos, o cara não fez nada, tá ligado? Se a gente pegar o Aldous e o Mino ali, a diferença é que o Mino estava trolando porque é que é, né? Agora o Aldous, pelo amor de Deus, não fez nada, mano. E é isso mesmo, galera, que vocês estão pensando. Acho que já deu pra ver que nessa altura do campeonato, hein, parece que a gente vai ganhar, né? E, obviamente, por não ser um vídeo de choro, sim, galera, nós ganhamos a partida. Provavelmente se tivesse perdido, seria só um vídeo de choro. Mas quando não ganhamos, obviamente, não é só um vídeo de choro, rapaz. Que play, hein, galera? Oh, fazia muito tempo que eu não jogava uma play. Acho que a gente estava com ódio, sabe? A gente estava com raiva desse cara babaca, esse trouxa. Sabe? A gente estava com raiva desse trouxa. E a gente ganhou sem ele, porque ele é um lixo irrelevante, cara. O cara desse tinha que ser banido no mínimo uma semaninha, velho. O cara é muito babaca. O time inimigo ainda não conseguiu nem clicar. Vocês verem o poder dos câncer, né, galera? E é isso aí, cara. Conseguimos ganhar, velho. Uma baita de uma partida. O Zasco jogou o fino do Fina, porque por mais que ele tenha pegado prata, foi fundamental. Ele fez as três tartarugas, levou as torres, segurou um, dois heróis. Eu e o Gustinho ali regaçando ali na rotação do mid lane. O X-Borg também jogou super bem lá no top lane. Então, cara, que partida fino do fino, hein, meu parceiro? Na moral, galera, compartilha para uma amiguinha e vê os pontos bons que a gente fez. Não sei se vocês repararam, mas eu fiz ali umas boas jogadas de defesa, de startando. Então, cara, tinha um jogo fino do fino do fino, meu parceiro. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Falou e até a próxima. Fui!